O Terminal 2, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho, deve continuar operando, mesmo com prejuízo anual de 8 milhões de reais. Foi o que garantiu o ministro dos transportes, Maurício Quintela, depois de uma reunião com parlamentares amazonenses. Nessa terça-feira, a ideia é repensar o projeto de transformar o Eduardinho em um centro comercial. A Infraero deve fazer um estudo econômico para adequar os voos regionais ao novo projeto. Falando em voos, Manaus e Miami voltaram a operar. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Alisson Mota. Pois é, os voos entre Manaus e Miami começaram a ser liberados na noite dessa terça-feira. Eles estavam suspensos desde a semana passada devido à passagem do furacão Irma pela região da Flórida, nos Estados Unidos. Na manhã desta segunda-feira, dois voos da empresa American Airlines foram impedidos de decolar. Segundo a companhia aérea, a instabilidade no Aeroporto Internacional de Miami impedia aterrissagens e decolagens. Mas a situação já está parcialmente resolvida por lá. Agora, as empresas recomendam que os passageiros que foram prejudicados pelo cancelamento dos voos venham até as companhias aéreas para resolver a situação. Eu volto com você ao estúdio. A gente fala agora de solidariedade, porque a Liga Amazonense contra o Câncer precisa de doações. A LAC presta assistência a quase 2 mil pessoas. Mas a falta de verba impede a realização de vários serviços. O prédio é novinho, inaugurado há apenas um ano no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Mas falta verba para que os serviços da LAC possam ser prestados às pessoas que sofrem com algum tipo de câncer. Se a estrutura aqui da LAC estivesse funcionando 100%, daria para hospedar pelo menos 40 pessoas de uma vez só, entre pacientes e acompanhantes. O problema é que com a crise, as doações reduziram em pelo menos 30%. E as despesas mensais aqui ultrapassam os 200 mil reais. Os quartos estão vazios porque faltam recursos. A cozinha não funciona. Na sala de cinema, há apenas lugares vazios com uma parede sem tela. Na área de entretenimento, a LAC recebeu doações de livros e revistas. Mas a parte de informática ainda está vazia. Na enfermagem, não há medicamentos. E hoje, 2 mil pacientes dependem da Liga Amazonense contra o Câncer. Então nós estamos precisando que as pessoas que estão nos assistindo se sensibilizem e contribuam com a Liga Amazonense contra o Câncer. Ou então, se não confiam, porque na realidade muitas pessoas desconfiam das ONGs que venham nos fazer uma visita, que venham conhecer nossos projetos. Na sala de telemarketing, as telefonistas buscam doações. Oi, dona Maria, tudo bem com a senhora? Aqui quem fala é Rosiane da Liga Amazonense contra o Câncer. A senhora quer fazer uma doação. E dona Dulcinea atendeu aos pedidos. A dona de casa não tem histórico de câncer na família. Ainda assim, decidiu doar. Eu gosto de doar, eu gosto de ajudar, entendeu? Eu gosto de ajudar. Eu podendo ajudar, eu ajudo. Meu filho também ajuda, né? Eu sempre dou. Quando eu não dou para um canto, eu dou para outro. Agora que eu fiz um cadastro, né? Para me doar, entendeu? Mesmo com poucos recursos, a LAC custeia moradia para pessoas que chegam do interior e até de outros estados. São 25 quartos alugados. Também há serviço de transporte para os pacientes até a Fundação Secom. Distribuição de fraldas, materiais de higiene e 400 cestas básicas por mês. Entre os beneficiados, Claudinei. Há um ano descobriu o câncer na bexiga. Morava em Novo Airão e teve que vir a Manaus para fazer o tratamento. Fiquei 14 dias internado lá. Também, em partes, também me ajudaram porque não tinha para onde ir, né? E aí, chegamos a... começamos a ter ajuda da LAC. Aí conseguimos um lugarzinho para a gente morar, né? E a LAC também nos ajuda com a cesta básica. O mais difícil para ele foi ter que parar de trabalhar. O mais difícil é, assim, não poder fazer o esforço físico muito grande e trabalhar, né? Porque se eu fizer esforço físico, assim, começa a ter sangramento na urina. E é muito sangramento. Sangre na urina fica realmente o sangue vivo mesmo. 10 mil pacientes fazem tratamento na Fundação Secom. E quem quiser ajudar a Liga Amazonense contra o Câncer, basta ligar para os telefones que aparecem na tela ou acessar o site. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e pode salvar vidas. Vamos ajudar, né? O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho